Eeeeeeeeee, e aí galera, beleza? Hoje estamos de volta com Goddicker Já vamos entrar nas Missions Eu já andei fazendo as missões secundárias Uma coisa que eu queria mostrar, essas missões extras Olha só, tem dois packs de missões aqui, missão de dificuldade 9 Cheio de missões, dificuldade 13 A gente sabe do futuro né, a gente vai dar um Explore Ads, como eu disse ó, eu fiz a admissão secundária, vou gravar só as principais aqui né, só o filézinho E eu botei o controle, agora vai ser mais fácil controlar eu espero Ah, você é o novo Recruito não é? Eu sou Sakuya, Sakuya Tachibana, ótimo conhecê-lo Você parece um pouco nervosa, você está bem? Parece estranho, mas você tem que ficar relaxado, não queremos você friozando lá fora Ah, tudo bem, vamos para a missão, Recruito, você tem a lead hoje, eu vou lidar com a long-range backup, então onde você vai, eu vou seguir Isso é o básico que a estratégia fica, mas é o chão para o sucesso quando você se equipará com a long-range God Arc como eu Oh, e não vá para o caminho, se você chegará muito longe, eu não posso te cobrá-lo Stay within minha linha de vista e minha God Arc's effective range Ok, nós somos uma equipe agora, você e eu, nós nos procuramos por um outro Vamos sair lá e levar esses origami Todas as unidades estão em posição e estão esperando o código de go Sakuya, vocês dois estão preparados? Sem problemas aqui, Hibari Vamos sair lá e fazer isso Nossa, agora eu vou apertar, eu vou dar um click e a roda Eu tô apertando a bolinha ali, apertei a bolinha uma vez ali para pegar o item Vamos ver Bolinha Bolinha O... 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 O ... O... O... Dizem O... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... Porra? Eu não consigo... É a sua primeira vez lutando uma cocaína? Eles são um pouco escravos, eu admito Eles não voam, eu não sei se eles não conseguem Se eles voam encontrar um pedaço É isso! Veja seus inimigos, nunca parque de vozes Entende? Target eliminado! Excelente! Hum... Deme... O que é isso? É isso aí! Alfa-1, você está na primeira vez no final! Tear por eles! Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... PULK Já tem que dar uma coisa que você falava... É claro por que o Lindo falou muito forte em suas habilidades... Você aprende um pouco antes de adaptar rápido! Você não está sabendo de tentar em新しい기ções Nunca deixe-se não disso! Devolaram o bicho pra pegar o outro. Ae, caralho. Ranquinha, yes, yes, yes. Oh, também, né? Oh, só dois bichinhos bem fraquinhos. Um ali, matei ferro. Só dei uns tirinhos. Caralho. Arroubou-me um fio fio. Caralho. 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 O legal é que toda essa galerinha que a gente tá falando, eles, depois de nos auxiliar na missão, a gente pode escolher eles pra nos ajudar como suporte. Opa! O que temos aqui? E-mail? Quem quiser ler, é só dar uma pausada aí no vídeo. Precisamos passar por cima bem rapidão. Tatsune. Tem o dinheiro também na... Jujina. Jujina Dixon. E... E... Sakuya. Caralho, foi difícil eu não... Eu sou um professional. Na verdade, eu não queria dizer mais. Eu sou de outra linha do tempo, onde eu já fiz todas as missões. Mas eu ainda não posso falar isso. Nem precisa saber disso ainda. E esse foi o e-mail do patoagem, da última vez ainda. O que temos aqui... Ah tá, aqui é só falar... Esse aqui é bom, na verdade. Falar a fraqueza dos inimigos. Falar a fraqueza dos inimigos. Isso é muito bom. Fraqueza dos inimigos. Falar a fraqueza dos inimigos. Basicamente todos os inimigos são fraqueza fogo, gelo e eletricidade. Vamos lá... Tem alguma coisa pra comprar? Vamos ver... Ah, tem um monte de rinzinho novo aqui, ó. Um monte de golpe. Um monte de golpe. Cura. Um monte de HP. Bom, por enquanto eu não preciso pra nada, né? Por enquanto a gente não precisa. Os inimigos são... São inimigos comuns. Então vamos para a próxima missão. É... Ou, né? Ou não, né? Tem que falar com alguém pra pegar a próxima missão. Provavelmente falando pra onde eu tinha aqui, eu não vou ouvir. Está aqui... Não tem ninguém... Esse aqui é o nosso... Puertinho, né? Ou, né? Vamos ver... Não tem ninguém para pegar. O que há a capa? É o que eu tenho aqui? É o que há? Não tem ninguém para pegar. Não tem ninguém para pegar. Ou, né? É, é. Não tem ninguém para pegar. Beleza, né? Deve ter ficado até a surpresa, né? Que ele respondeu. Tanto mil! Meu Deus! Que ele falo! Caralho! Espero que seja só isso, mas não. Vamos lá. Chegada no laboratório. Tem alguma coisa. Nada, nada. Acho que tinha uma vez que eu vim aqui. Acho que tinha um loot, cara. Deixa eu dar uma desolhada pra cá. E aqui acho que também não tem nada, né? Vamos ver. Nada, nada. Nada. Acho que era só um palco pulindo ali. Saco e errou um pouco. Nossa. Vai. Beleza! Tatsu! Tá, salvo. Você tá em são, Weak. Vou falar com a R.I.BARI! R.I.BARI, velho! Oiiibody. Vou falar ribody. Ribody Agora simbora Opa apareceu Alguma coisa pra falar? Adada? Não Beleza Vamos embora já né Vamos para a próxima unição Agora eu vou com o som, mano. Beleza. Uma missãozinha da tutorial com cada um dele. Ué? Não era só o som. Eu sugiro que você faça o seu melhor para me emulizar. Eu já estive defendendo a humanidade por um tempo e acho que eu sei. Eric, olhe! Não apenas estarei lá e lutar. Bem, tuve você. Bem-vindo a este lugar de abençoado. Eu sou um doido. Não espere seu tempo lembrando. Ninguém de nós estará aqui por muito tempo. Eu odeio ser o cara para te romper, mas o bicho morreu mesmo. Surpreendido? Afonido? Mas o que você pensava que ia ser? Eu não vou falar nada. Então eu vou mostrar porque eu sou o mais... ...sasuki que eu estou vivo. Nunca dê um dedo de um quarto e deixe do céu de longe de mim. ... ... ... Caralho, mas será que o bicho morreu mesmo? Eu não lembrava desse carinha. O louco. ... 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 Essas são a parte mais forte das suas líneas. Volte para além da corrida dos medas e pegue-os uma vez em uma vez! Estou impressionado. Eu amo mais do que uma música. Eu estou muito batado. Eu não gosto de jogar uma música. Eu quero. Eu quero jogar. 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 Parada... Parada... Vai ficar ruim. Eu estou comendo. Isso tudo bem. Agora a gente tem que jogar. O que é isso do nível 2 eu gosto de molho Esse monstro está tentando escapar do combate O que está acontecendo? Fale um golpe 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 Os inimigos estão na reação B carregando Actualmente Opa Eu te acreditava mais rápido! Peguei! Aí sim, caralho! Não vou pegar o quê, caralho? SSSS Queria ver se não se confide com o senhor Hank Mato mas é Dragon Ball Z Ô louco, bicho Dá aquela salvadinha dos Broads Nossa, ela com um som, né Nossa, ele morreu mesmo Caralho, miado Ele morreu Erick Erick Erick, Erick, Erick Por que será que ele morreu? Tô louco O cara morreu com o bichinho mais Pei Ah Hum, não tenho mais missão Pratico tutorial Não Beleza O que temos aqui? Vamos pro laboratório pra ver se vai falar enfermaria Os corpinhos dele Não, tem nada Nada de diferente Uhum Ah Pena, eu procurei legenda Pra ver se tinha legenda e floppy Isso aqui do... God Eater não tinha Parece que tem de dois Do um não tem mais não Não se acha que eu procurava pegar E dois É E agora Será que foi? Será que ele foi em meio? Ah, já liberou aqui a dificuldade de praticar Vamos ver como é que ele se praticar, né Eu não tenho ideia do que é Pelo menos eu não lembro o que é Nossa, já faz bastante tempo que eu não jogo God Eater Jogava no PSP Mó de hora Hoje vamos procurar Táticas de Táticos e Táticos de Deus Isso pode salvar sua vida no campo É, eu batei Eu tava com... Com suporte Aconteceu Muito bem NgO É De because É É Eu tenho размер Eu encontrei um target de Vajra Simulação de Simulação. Vamos lá e começar o combate. Tente descobrir onde as respostas estão. Fala! Vem no saco de Vajra. Meu Deus! Começa isso! Eu vou te dizer! Que bom! Começa isso! Eu não vou ficar marritando até quando... Vamos cuidar. Ficou bem. Aqui é o big ol' Slap! Acho que é pelo Hulk. Não tá o que. A gente tá no Hulk, né? Não, eu vou te dizer! Só balançar. É... Ficou bem. Ficou bem, mano. Ficou bem, mano? Ficou bem, mano. Ficou bem, mano. Ficou bem! Ficou bem, mano. Ficou bem. O que é isso? Eu acho que ele não conseguiu fazer isso Também lembre-se que diferentes armas são mais ou menos eficientes contra diferentes partes de corpo. Outro método preferido é atacar com poderes elementais. Quando você encontra um inimigo semelhante a graça, friaça, espalda ou ataca divina, você pode explodir esses braços para levá-los. Mais uma vez, você vai saber se um elemento é efetivo, por assistir a resposta do Arigami. Agora, usando tudo que você aprendeu hoje, Slaie esse target. Ah, ele flanquei. Eu vim daqui pra apresentar isso aqui. Eu tô cansado de bater. Será que eu vou ter que matar ele? Tipo, como se tivesse a vida dele e ele tá perdido aqui até lá. Eu tô ficando aqui marincando cada vez pra esquerda. Aqui é o grande velho Slash! Oh, louca! Toma! Fala isso! Aqui é o grande velho Slash! E aí, o time de botar o fogo. Eu vou abrir o fogo. Eu só queria que ele tivesse o ataque de ataque de ataque quando pula, velho. O ataque da ataque é muito bom. Aqui é o grande velho Slash! Eu vou abrir o teste dele, pois eu vou abrir. Ele vai abrir o palco. Nesse rosto, ele vai abrir as peças. Ele vai abrir. Nesse rosto. Teste o que eu vou abrir. Não vai abrir. Ele vai abrir. Eu vou abrir. O que é isso? Que bizarro. Que bizarreira, véi. É, enfim, SSS mais. Porra, termina? Como é que eu vou fazer menos que isso no tutorial? Aí é melhor, né? O bicho tava parando. Vamos ver se eliminou a próxima missão. Não. Pré, não é. Vou ter que... Dar uma procurada. Bom, enfim. Estou ficando com o freio aqui. Quem gostou não se esquece de deixar aqui o like. Mano, eu tenho inscrito no canal. Inscreva-se. Temos vídeo tolo da semana. Era isso. Um abraço. Temos que ele falou alguma coisa nova. Até, mãe. Tchau.